Os irmãos, o Evangelho do segundo domingo da Páscoa nos diz que Jesus, vivo e ressuscitado, é o centro da comunidade cristã. É em volta dEle que a comunidade se estrutura e é dEle que ela recebe a vida, que a anima e lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. É na vida da comunidade, na sua liturgia, no seu amor, no seu testemunho, que os homens encontram as provas de que Jesus está vivo. O Evangelista João nos descreve uma aparição de Jesus aos discípulos no meio da comunidade dos apóstolos, fechada, com medo, mergulhada nas trevas de um mundo hostil, aparece o Jesus que transmite a paz, a harmonia, a serenidade, a tranquilidade, a confiança, a vida plena. Asegura-se assim aos discípulos que Jesus venceu aquilo que os assustava, a morte, a opressão, a hostilidade do mundo que, doravante e os discípulos, não têm qualquer razão para ter medo. Depois, Jesus revela a sua identidade. Nas mãos e no lado transpassado estão os sinais do seu amor e da sua entrega. É nestes sinais de amor e de doação que a comunidade reconhece Jesus vivo e presente no seu meio. A permanência destes sinais indica a permanência do amor de Jesus. Ele será sempre o Messias que ama e do qual brotarão a água e o sangue que constituem e alimentam a comunidade. Em seguida, Jesus sopra sobre os discípulos reunidos ao seu redor. Com o sopro, o homem, lá no começo, tornou-se um ser vivente. Com este sopro, agora Jesus transmite aos discípulos a vida nova que fará deles homens novos. Agora, os discípulos possuem o Espírito, a vida de Deus, para poderem, como Jesus, dar-se generosamente aos outros. É este Espírito que constitui e anima a comunidade de Jesus. Apresenta-se depois, na segunda parte, uma catequese sobre a fé. Como é que se chega à fé em Cristo ressuscitado? E João, o evangelista, responde, podemos fazer a experiência da fé em Cristo vivo e ressuscitado na comunidade dos crentes, que é o lugar natural onde se manifesta e irradia o amor de Jesus. Tomé representa aqueles que vivem fechados em si próprios. Ele estava fora quando Jesus apareceu. E que não faz caso do testemunho da comunidade, nem percebe os sinais de vida nova que nela se manifestam. Em lugar de integrar-se e participar da mesma experiência, pretende obter, apenas para si próprio, uma demonstração particular de Deus. Tomé acaba, no entanto, por fazer a experiência de Cristo vivo no interior da comunidade. Por quê? Porque no dia do Senhor, volta a estar com a sua comunidade. É uma luz clara ao domingo, ao dia em que a comunidade é convocada para celebrar a Eucaristia. É no encontro com o amor fraterno, com o perdão dos irmãos, com a palavra proclamada, com o pão de Jesus partilhado, que se descobre Jesus ressuscitado. A experiência de Tomé não é exclusiva das primeiras testemunhas, mas todos os cristãos de todos os tempos podem fazer esta mesma experiência. E Tomé dirá, meu Senhor e meu Deus, há uma fé que não coloca qualquer questão. Ela é muitas vezes em si mesma muito sólida. Não se deixa levar por qualquer dúvida. E há uma fé inquieta, que não fica descansando, que procura compreender. A dúvida, então, faz parte desta fé. Certamente pode haver dúvidas destrutivas. Aquela que nasce, por exemplo, de uma inveja, porque se desconfia da infidelidade do outro. Tal não é a dúvida de Tomé. Ele gostaria de acreditar no que lhe dizem os companheiros. Mas esta história da ressurreição de Jesus parece-lhe, de tal modo, fora da experiência humana mais comum e mais constante, que ele pede, de qualquer modo, um complemento de informação e para ver de mais perto. Não recusa a crer. Ele quer compreender melhor. A dúvida de Tomé não é fechada. Exprime um desejo de ser apoiada na fé. Deixa de ser incrédulo, ser crente, diz Jesus para ele. Mais do que uma reprovação, Jesus dirige-lhe um convite a ter uma confiança maior, total. Então, o Tomé da dúvida torna-se o Tomé que proclama a sua fé como nenhum dos seus discípulos o fez. Ele grita, meu Senhor e meu Deus. A igreja não abandonará jamais esta profissão de fé. Hoje ainda, ela termina grande parte das orações dirigidas ao Pai, dizendo, Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Deus e Senhor. São nas próprias palavras de Tomé que alimenta na fé a oração da igreja. Então, podemos dizer que Tomé é bem-aventurado. João, no Evangelho deste domingo, nos apresenta e garante a presença de Jesus Cristo no meio da sua comunidade. Os discípulos de Jesus vivem no mundo, numa situação de fragilidade e de debilidade. Experimentam, como os outros homens e mulheres, o sofrimento, o desalento, a frustração, o desânimo. Tem medo quando o mundo escolhe caminhos de guerra e de violência. Sofrem quando são atingidos pela injustiça, pela opressão, pelo ódio do mundo. Conhecem a perseguição, a incompreensão e a morte. O cristão é sempre animado pela esperança, pois sabem que Jesus está presente, oferecendo-lhes a sua paz e apontando-lhes o horizonte da vida definitiva. O cristão é sempre animado pela esperança que brota da presença ao seu lado de Cristo ressuscitado. Não devemos nunca esquecer esta realidade. A presença de Cristo ao lado dos seus discípulos é sempre uma presença renovadora e transformadora. É esse Espírito que Jesus oferece continuamente aos seus, que faz deles homens e mulheres novos, capazes de amar até o fim, ao jeito de Jesus. É esse Espírito que Jesus oferece aos seus, que faz deles testemunhas do amor de Deus. Ele lhes dá a coragem e a generosidade para continuarem no mundo a obra de Jesus. A comunidade cristã gira em torno de Jesus. É construída ao redor de Jesus e é de Jesus que recebe vida, amor e paz. Sem Jesus estaremos secos e estéreis, incapazes de encontrar a vida em plenitude. Sem Ele, seremos um rebanho de gente assustada, incapaz de enfrentar o mundo e de ter uma atitude construtiva e transformadora. Sem Ele, estaremos divididos, em conflito e não seremos uma comunidade de irmãos. A comunidade tem de ser o lugar onde fazemos verdadeiramente a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. É nos gestos de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade, no lado do transpassado e nas chagas de Jesus, que são expressões do seu amor, que nós encontraremos Jesus vivo, que transforma e renova o mundo. É isso que a nossa comunidade testemunha, quem procura Cristo ressuscitado encontra-o em nós. O amor de Jesus transparece nos nossos gestos, meus irmãos, que isso se torne realidade para nós, que nós sejamos testemunhas do ressuscitado no meio dos nossos irmãos. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.